Sempre que tu volta no bairro onde você foi nascido e criado, passa um filme na tua cabeça, tá ligado? As mina que tu pegou, as causadas que você se meteu, os amigos que você cultivou, os amigos que você perdeu, os traíros, os comédia, as festas, as furdunçadas. Porra, que saudade. Vou tentar resumir isso pra vocês. Eu no beat, como sempre. O governo anunciou que vai acabar com as UPP. Não que enganaram ninguém, agora quer que eu faça ver. UPP sempre foi farsa, coisa pra estrangeiro ver. Eu já falava dessa porra, nego só faltam me bater. Onde eu nasci fui criado, desgosto dos porcos clama. De cafezinho e propina sempre saíram da lama. De Ricardo a Anchieta eu sempre tô na contenção. Custarão acreditar, agora é tudo chapadão. Quem é cria tá ligado, salve pra Vila Pompeia. Da Toscana, Maratuba, vem na trocação de ideia. RJ virou caos, na baixada tá o inferno. Na cada esquina tô ligado pra não encontrar com esferro. Roubo de dia, roubo de tarde, roubo a noite, fique esperto. Viatura tá na rua, segurança pros comércitos. Do mototáxi ao as de ouro, vários menor que foram pra vala. Outros cria pra cadeia e alguns tirei da tranca. Portando o Orley, sempre de Havaianas. De rolé pelas minhas ruas, tá tranquilo, eu tô na cena. Aqui são vários inimigos, mas nem por isso sumi. Tinha recalque, tinha inveja daquelas gatas que eu comi. Porque eles ficam mais bolados, eles sabem sem receio. Todas elas conheceram a kitnet no recreio. O bairro fica um nojo em todas as eleições. Transbordar de puxa saco querendo as comissões. Tem político que se envolve no meio das doações. Se eu fizer uma delação, sei que eu vou fazer estrago. Eles prometem o possível e o impossível. Mas só que depois de eleito, eles só vão tapar buraco. Daí o ingresso do professor Washington pra ser vereador. Nós entrarmos na região Ricardo Albuquerque, a gente entra. Nós vamos ver um bairro ou bairros que são bem tratados. Bairros que tem iluminação, bairros que tem asfalto. Bairros que tem respeito. Respeito com a população. Forte abraço aos amigos e aos que estão encarcerados. E aos polícia recalcados, o que eu não quero do meu lado. Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro. Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro. Forte abraço aos amigos e aos que estão encarcerados. E aos polícia recalcados, o que eu não quero do meu lado. Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro. Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro. Tico ao bairro, tô do lado, moradores tão com medo. Dinastia do 41, então volte pra casa C. Bairro pequeno, só na norte, se tem blitz, conte com a sorte Cida no porte, não se desloque, mano o bolão vai te falar De capuz largado no fone ouvindo o BK Muita fé pra essas porras que persistem me julgar Pela granito no Baviera, nega insiste em sertanejo Desce pra praça quinta-feira, tu tá vendo o que eu vejo? São novos ares, novos tempos, novas rodas, outra cultura O rap tá mudando, bairro, bairro respirou cultura De amigos eu recordo e a maioria tá preso Uns morreram, outros mataram, de alguns me afastei mês Sempre aparece uns comédia recalcado, meio mandado Só não falo do teu problema, porque eu tô com o meu afiliado Pera aí, Paulinho Igual a você tem uns monte, que eu gastei e hoje se esconde A mina que tu casou, eu já mandei gritar teu nome Os que se foram dois pro alto, aos que tão preso Liberdade, aos que tão solto, melhoria, aos que tão vivo, atividade Durante um ano e três meses, curso de sobrevivência Vocês falam que são ZN, mas ainda tá faltando essência Playboss com marra de brabo, dando uma de bandido Eu já reinava em outras zonas, enquanto tu tava perdido Aqui na Norte, tu tem que ficar ligado Tem artista sem sentido, pique de lamentador Vai pro clipe, conta várias letras tristes Só pra te passar a imagem de artista sofredor Tu tem que tomar cuidado até pra falar meu nome Nós tamo de 4K, rastreando até de drone Foi narrado, relatado, um pouco do que vivi Zona Norte são pra poucos que honram a trajetória Os personagens estão vivos por aí No bairro onde eu só cria, nessa porra eu fiz história Forte abraço aos amigos e aos que tão encarcerados E aos polícia recalcar o que eu não quero do meu lado Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro Forte abraço aos amigos e aos que tão encarcerados E aos polícia recalcar o que eu não quero do meu lado Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro Passa nada e nem pode, não gostou trocar de bairro A CIDADE NO BRASIL